A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL They can get off got beat ready Não, não. Onde está o voo? Se eu tinha 120-lb. Ele está certo, ele está ficando perto. Obrigado, senhor. . 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 Você está bem, mas eu tenho a ideia. Mas eu tenho a ideia, mas eu não vou conseguir ele. Vamos lá, vamos lá. 15, 18 lb de dragão. Você está lá e você está pulindo solidamente. Você está pulindo a 50. Você está pulindo a 50. Você está pulindo. Você sabe o que é a pulida? Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero você ficar deimente. Eu queria você saber que ele estava chegando, eu posso sentir ele e quando eles te dão algo, você tem que pegar ele. Sim, eu concordo, eu concordo, quando ele começa, você vai ter que pegar ele. Mas ele puxou...